Vá lá pai, começa! Vá pra andar comigo? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Maria Laura, seu papai e sua mãe estão ansiosos aqui Sua sua chegada e seu irmão Joaquim também Vem minha filha, vem ficar com a gente Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz Estando aqui começo Vou conhecer a Maria Laura Combinado? Vai ser o primeiro de quatro Fechou? Combinado? Que legal Você pode ser apega, apega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer hoje é um dia especial mãe muito né dia 10 de agosto eu acho que vai ser um dia mais especial ainda eu acho eu acho moço tá pronto para conhecer uma história legal não sabe nada de uma lá que eu não sabe nada nada envolve isso eu nasci você deixa o pão? eu estou lá e eu estouro vai ei pai, será que rola? ou não? você está pronto? sim vai lá pai, começa valendo ae 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 Internamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser até de apegar Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o quadro aguçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar La 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 Legenda Adriana Zanotto